Fala galera, tudo bom com vocês? Beleza? Nós estamos com o smartwatch da Philco Então se você quer saber mais sobre essa belezinha aqui, fique no vídeo até o final e vambora! Então galera, como vocês podem ver, esse é o smartwatch da Philco, beleza? Hitwear, modelo PSW01P, como vocês podem ver aqui em cima, tá bom gente? P, por conta da cor preta, se você for ver lá, tem uma cor também rosa, vai ser RG o final, tá bom? Olha aí, tem coisa que só a Philco faz Aqui está algumas especificações, beleza? Vamos mostrar depois, deixa eu abrir ele aqui logo Ele vem com um plástico, tá galera? Ele vem com um plástico em cima Deixa eu tirar esse aqui Além desse plástico, também tem dois lacres aqui, ó Temos um lacre aqui E um outro lacre também, na parte de baixo, tá? Aí gente, vamos dar uma olhada aqui, ó Vamos tirar aqui, antes da gente ver o nosso relógio em si Vamos ver o que que vem na caixa, tá? Vem um cabo, né? Para o carregamento Olha aqui É magnético, né? Como vocês podem ver aí Vem um cabo para carregamento Aqui também está o nosso manual de instruções Como vocês podem ver Manual de instruções Esse aqui que eu falei, que é o rosa, né? Preto e o rosa Então temos aí o manual É muito bom vocês lerem isso aqui, tá gente? Dá uma lidinha aí Pelo menos o básico E aqui nós temos o que? O certificado de garantia Deve estar com algumas informações aí Sobre a garantia do produto Beleza? Ele vem com garantia de um ano, tá gente? Já adiantando para vocês Vem com garantia de um ano Embaixo não tem mais nada Não tem mais nada Então é isso aí, gente Nossa caixa aqui Vamos dar uma olhada na caixa? Vamos dar uma olhada na caixa aqui Olha só Controle sua saúde através do monitor cardíaco Oxímetro e pressão arterial Então ele tem algumas funções de monitoramento Tá bom, galera? Como vocês podem ver aí na tela Também tem funções para você monitorar as atividades físicas Tá bom, gente? Então tem ali ciclismo, caminhada Essas coisas assim Controle também do sono Tem algumas informações A caixa do nosso relógio Vai ser de 42mm Com display LCD de 1.7 polegadas E vai ter como a gente também controlar ele Com o Bluetooth aí, né? No nosso telefone Bluetooth versão 5.0 Então essas são algumas especificações Aqui atrás também tem outras especificações Uma parte aqui muito importante É a bateria, gente A bateria dele é de 220 mAh Olha aí, ó Pulseira tem 22mm E é de silicone Agora é hora da gente ver o nosso smartwatch em si, né, gente? Vamos dar uma olhada nele aqui Vamos tirar ele aqui dessa embalagem Então nós estamos com o nosso smartwatch em mãos Nós temos uma tela de 1.7 polegadas LCD Então se você já utilizou uma smartband, né? Não estou querendo comparar Porém se a gente for comparar a tela A tela de uma smartband é a AMOLED Ao utilizar essa tela aqui que é LCD Você pode sentir um pouco de diferença aí Em relação à tela, tá bom? A gente pode sentir um pouco A qualidade um pouco mais baixa Na parte de trás Nós vamos ter os sensores E a parte aqui para o carregamento, tá, gente? Desse lado aqui, galera Uma coisa bem interessante É que ele tem alto-falante Então você vai poder Atender as ligações E fazer ligações Porque ele vai ter alto-falante desse lado E o microfone que está desse lado aqui Nós temos também um botão Que você vai poder desligar E algumas funções dentro do relógio E ligar também o nosso relógio Pulseira de silicone Como vocês podem ver aí Como vocês podem ver É igual um relógio mesmo, tá, gente? Essa parte aqui, ó Ficou igual um relógio Tá aí nosso smartwatch da Filco Vamos ligar ele aqui Olha aí, galera Nosso smartwatch está ligado A bateria está baixa, né? Mas vocês podem ver aí, ó Temos como medir a frequência, né? Ó, ligação Tem o oxímetro também Relógio não está pareado Realmente ele não está pareado Para você parear o seu relógio, galera Baixe o aplicativo lá na PreStore Tá bom? É só você digitar o modelo do seu relógio Você vai digitar lá PSW01 Porque o PSW02 É o relógio da Filco também Porém a caixa já vai ser arredondada Beleza? Deixa eu falar algumas coisas importantes Sobre esse relógio aqui A bateria, a Filco informa Que ela tem autonomia De até 15 dias em stand-by Então, assim 15 dias é o máximo Que esse relógio pode chegar Se você utilizar algumas funções Como esporte também Não sei se vibra Se ele vibrar muito com as notificações Essa autonomia vai ser um pouco mais baixa Tá bom, galera? Em relação também Ele ser resistente ou à prova d'água A Filco informa A Filco informa E esse é um ponto muito, muito importante Eu vou estar deixando na tela aí Como vocês podem estar vendo Ele é resistente à água estática De até 1.5 metros Por aproximadamente 30 minutos Então, é muito importante Esse fato, galera Porque se você utilizar esse relógio aqui Em alguns lugares Em algumas situações Você vai acabar danificando ele Então, essa informação é muito importante Para quem vai comprar Cuidado ao colocar esse relógio na água Beleza? Cuidado Em relação a valores, galera Em relação a valores Isso é até bom também Para vocês terem como base Mais ou menos o valor que eu paguei Se está muito caro Ou se está barato Claro que foi um preço Assim, lançou recentemente Eu acho que deve ter o quê? Dois meses que foi lançado Então, está um pouco recente ainda Mas eu paguei nesse daqui Sanar algumas dúvidas O 01P Tem um 01RG Que seria o rosa E o 02 Que já tem a caixa arredondada Então, é isso, galera Espero ter ajudado vocês Qualquer coisa Deixem nos comentários Vou estar colocando o link Desse relógio Na descrição do vídeo E se tiver cupom de desconto Vai estar lá também na descrição Valeu, galera Qualquer dúvida Deixem nos comentários Para o Zip de Nintendo